É o seguinte, chat. Chegou a hora de revelar pra vocês aqui, né? Até a galera quer copiar o deck antes aqui, daí ele tá pronto, né? Mas a minha versão é essa. O que que já mudaria aqui pra melhorar? Vamos pular logo pra melhorar. Eu quero abrir o pack só uma vez inteiro, então o que falta pra mim é mais um desse. Claro que você tendo três desse cara, três dele, acho que dois já é legal já, hein? Três não. O que precisa de três mesmo é esse malandro aqui e a trapzinha deles. Essa trapzinha aqui, meu irmão, que bagulho. Tá louco, tá louco, mano. Dá pra você ir substituindo também por outras traps de flip, mas também não gosto de encher de tanta trap. Que essa trap aqui não é só pra flip, ela é multa pra... Nossa, meu irmão, três efeitos, quatro, né, na verdade? É muito efeito, maluco. Você tá doido. Dá até pra dar um ATK também, essa trap serve, então, a trapzinha, três delas, se quiser, né? Eu só vou abrir uma vez o pacote, então, duas traps, já tá aqui, tem uma prismaticona. Sinta inveja, sinta inveja. E eu vou pegar mais um desse cara aqui, né? Querendo ou não, vou pegar, porque eu tô indo atrás da pedrinha, outras cartas lá, vou acabar pegando. Meio que o resto aqui você vai completando. Mas, eu já digo, né, mano, o bagulho aqui que corre perigo nesse deck, porque é roubado, o controlador. Então, esse deck, talvez tenha que ter uma... alguma carta dele ali, chave, semi-limitada, pra poder já cortar um pouco o controlador. Porque, vamos pra ele, mano, esse deck consiste em... Você vai chamar esse cara aqui, ativou a skill tributo mascarado. Vai ter um bicho ali no seu campo, só por ter, só por ter, mano. Daí vai passar pro turno do oponente. No mínimo, né? Isso é no mínimo, mano. Daí, no turno do oponente, se ele for um cara de lava golem, que tá sentindo o cheiro de lava golem, logo na compra dele, deixa o botão ligado, já ativa o efeito desse cara, vai mandar um subterrô pro cemitério, e depois você vai querer invocar ele pra campo. Usando, né, tributando dois bichos, pra chamar ele do cemitério. Se o cara tiver um monstro chatão, pode ser esse aqui, né? Mas ele tem a defesa bacana também, então... Se o cara for só monstro, no mínimo, você chamou esse cara, ele vai atacar, vai ser banido. Mesmo se ele destruir esse cara aqui, beleza. E esse cara aqui, virando pra cima, ou o outro que você chamar, esse cara volta do cemitério. E aí você pode fazer tudo de novo, mano. Se você tiver uma trap dessa aqui, é uma trap que vira os caras pra cima. Tem essa e tem o sol do deserto, entre outras. E essa daqui, vai virar o efeito desse cara, você vai banir o monstro do cara antes, né? Por exemplo, um mecanismo, vai banir antes da batalha. E aí esse cara vai voltar. No mesmo turno, tu já pode jogar fora e puxar outros caras. É muita loucura, mano. Então é isso, esse aqui, ó, destrói cards pra baixo. Então por isso que a gente tá aqui com comporta e canádia, que a gente pode destruir os monstros do cara abaixado. Ou se o cara só abaixar, né? Aí melhor pra gente. Esse aqui, bane monstro. De resto é isso, tem vários outros subterro, mas... O que você quer mais, né? O que você quer? É isso aqui, mano. Daí os subterro na sua mão também, eles podem ser chamados quando um monstro no seu campo é mudado, né? Virado pra baixo. Daí tem esses caras aqui, ó, tá no campo. Ele se auto-flipa pra baixo pelo efeito, já chama subterro. E esse aqui, mesma coisa. Essa aqui, quando vira, você vai comprar um card e descartar outro. Então, guarda algo na mão ali se você quer, né? Comprar uma outra... Ou não, ou é contigo. Ou você só flipa, bota ela, flipa pra baixo, chama o subterro. Sucesso. E esse aqui devolve o monstro do oponente pra mão dele. God também. E é isso, mano. É o deck que vai brincando, né, mano? Como é deck de flip, que você bota monstro virado pra baixo, eu botei novamente o teto de agulhas. Não precisa disso, mano. Não precisa disso. Claro que uma hora o meta pode estar naqueles tipos que os caras enchem o campo muito rápido, muito fácil. Aí um teto de agulha é da hora. Por quê? Se os bichos voltarem pra baixo. Mas os bichos do cara, provavelmente não. Então, se tiver quatro ou mais monstros no campo, destrói todo mundo que esteja virado pra cima. E aí você ainda pode encher seu campo também com um tributo ali, né? Chamando um cara pra baixo ali, o outro por especial da mão. Ela é útil, mas tem muitas outras coisas que vão dar melhor. Outro carnage, outras coisinhas. É isso, né, mano? Acabou que já explicou tudo. Curibu aqui é a defesa da mão. Acabei botando aqui uns síncronos também, porque a gente tem controlador. Mas já falei, o controlador, você tem esse cara e o outro monstro. Controlador, tributou o outro monstro, roubou o monstro do oponente. Daí você pode tributar o monstro do oponente, e esse aqui, né, pra chamar o seu subterror ali. Então você já vai ter lidado com o monstro, e aí tu pode chamar um desse aqui e vai lidar com as traps. Esse aqui é pela quantidade de subterror que você tem no campo ali. Então, acabou, mano, acabou. Essa skill vai tomar um nerf. Talvez vai ser uma vez só por duelo. Talvez você não vai poder atacar com aquele bicho. Ou sei lá, ou sei lá, mano. Mas qualquer coisa também, ainda tem a construtor do labirinto, né, mano? O chat falou ali que aí já é mais duas cartas. Ela é uma vez só por duelo. E você não vai atacar com o labirinto, porque ele tem zero de ataque. Então, talvez sem nerfar muito, ainda tem a construtor, mas, né? Vai tá nerfado, vai tá nerfado. Mesmo assim, God, né? Mesmo assim, God. É, mas isso é isso aqui mesmo, né, mano? É isso aqui mesmo, né, mano? Vou voltar esse aqui, porque, né? Já tem as cartas que eu preciso já, mano. Esse aqui. Tá. Eu sei. Tu nunca teve lava-golha na tua vida e não vai ser agora, não. Eu sei. Um. Mais um, mais um, mais um. Não, foi só isso, né? É, deu três com dois, então tem que ser agora mesmo. E essa magia rápida aí, Joe? Tá, foi só um, foi só um. Ali já vai dar pra gente chamar pra cima, pra baixo. Vai chamar o monstro pra poder bater nele. Então, eu vou chamar o azulzinho. Tá tranquilo? O outro lá tá comportado mesmo, pô? Vou chamar o azulzinho, rapaziada. Já vem assim, né? Vem assim, né? Assim, né? Subterro, né? Ih, vai rolar, vai rolar, vai rolar. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Um controlador de inimigo que tava na mão dele naquela hora. Pegou o devoto do marandrito, rapaz. Agora eu não posso flipar pra baixo, menino. Caramba, hein, mano? Aí tirou onda mesmo. Bora. Eu teria aqui um ATK não, né, rapaziada? Ih, unido. Bota alguém em ataque aí, parça. Esse aqui volta porque é o Fuma. Tranquilo? É isso aí. Esse aqui pra baixo. T. Esse aqui pra cima. T. Daí a gente destrói. Tá lá. Vamos partir. Tá passando, tá passando. Tá passando, tá passando. Vamos ver se a aula de matemática que eu faltei ainda vai fazer. Olha lá. Falei, rapaz? Falei, rapaz? Foi? Foi? Opa, Samurai merece like, né? É legal. Você fazer um Samuraizinho, o deck que tem pra você começar no game ali, tá bonito, né? Faz molezinho ali, o deck forte pra caramba. Mas você não vai ficar salvo, né, mano? De tomar um like ali no final do duelo, caso você perca usando eles. Da mesma forma que se eu perder de subterro, pô, vou merecer um like triplo ali dos caras também, né, mano? Mas nem por isso. Proteção no campo, proteção na mão, Ikshell foi pro cemitério, comprou duas cartas, nossa, mas já mandou um combo bonito ali, mano. Agora só falta ela, né? Não é possível que com... É, olha lá. Não era possível, né, mano? Não era possível um negócio desse. Esse já vai chamar mais um. Gosto, gosto, mano. Escolhe a posição aí. Teja ralfada. Quer dizer, comportada, né? Comportada. Guiri. Meu Deus do céu, ainda tinha um cavalo? Foi o cavalo. Que desgraça. Chegou o Nastém. Jogou dois e se chamou. É, tem que descartar mais um e ele pra recuperar do cemitério. Entendido, entendido. Todo pimposão achando que vai, né, mano? Que safado, mano. Que safado, velho. Que safado, mano. Que safado. Ninguém começa com esse combo na mão, velho. Larga a mão desse safado, cara. É agora, deck. Dourou. Aí sim, né? Já seria, né? Outros jogos pra serem feitos. A gente deu esse mole. Demo esse mole, né, mano? Demo esse molinho, né, velho? Aconteceu isso aí que vocês estão vendo. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada, mano. Tamo junto, Pablon. Boa noite, um dead. Entendido. E aí a gente consegue ativar o efeito. E ainda impedir uns ataques? Acho que sim, né, mano? Entendido? Agora vem o cavalo. Desgraçado. Será que eu sou mais rápido que ele, mano? Dá pra encaixar um oteca aqui, rapaziada? Dá pra encaixar um oteca aqui, rapaziada? Tá, vai ser ele então, mano. Seja o que God quiser. Três. Vai. Você. Ganhou. Tei. Abateu. Ganhou. Isso aí. Deu bom no final. Deu bom no final. Eu sou mais rápido, rapaz. Que o subterror, rapaz. Sou mais rápido. Maluco, subterror dá raiva porque pro cara funciona, mano. Quando você vai tentar usar subterror, é uma desgraça na sua mão, mano. É o mais desgraça. Esse aqui é a jogada a feijão com arroz, né, mano? Chamar com um D, com um D, com um D. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein. Manda uma dessa daqui. Faça o turno. Já faz na primeira fase ali, porque eu não sei o que esse bandido tá fazendo. Acho que não, né, mano? Vamos tentar tirar isso daqui, mano. Foi um dojo. Foi um dojo. Interessante isso aí, rapaz. Não, porque ele pode ter outro ali no negocinho. O Maastrix, Asterix, Obelix, Nemetix. Bandido não vai dar ataque pra esses caras não, mano. Então eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. De peito aberto. Vem, vem, monstro. Chamou o Fumoso, mano. Ele tem na mão ali o Kizan. Esse cara aí que eu ia querer fazer. Entendi, então. Então vamos ver. E aí, parceirão? O que que acontecerá na sua casa, na sua vida? Bane o Fuma aí, ó. Pediram pra banir o Fuma, banir o Fuma, mano. Vai tirar só 200 ali, ó. Tá suaváço. Tá suaváço. Tá suaváço. Suaváço. Quase, rapaz. Quase, rapaz. Quase, rapaz. Que eu esqueço da comporta. Não que fosse fazer diferença, né, mano? Ele só fez o que eu ia fazer. Bani o Fuma. Grande coisa tirar. Se eu tivesse esperado naquela hora pra banir o Fuma e deixar do Enixir no campo, ia fazer mais estrago aquela magia escrota ali, mano. Tá bom, toma um legalzão aí porque tu tá de Samuca. Mas tu não é dois, não, mano. Eu sou dois. Eu não sou grande, mas sou dois. Eu sou grande, mas tu não é dois, 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 não é dois